Música 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 E isso não se faz, eu não estou a gravar esse vídeo que eu estou, eu a acordei agora. 5 horas da man, mas eu sei nos devem ter muita coisa. E aí pessoal tudo bem? Como você está aqui? Fala Pedro Félio, nosso gosto do canal se está entendendo. Estão aqui comendo um vídeo no canal bonito, a verdade é maravilhoso, que todos vocês curtem muito. O vídeo de hoje nada menos que você, ele é um motivo. É você mulher que está aqui, é por isso que se prepara, vocês nos devem muita coisa. E você homem que está aqui, também se prepara, porque você vai saber o que uma mulher te deve. Uma coisa que é verdade é que até agora é que sabe que essa dor aqui não passa. Você que é mulher que gosta de nos confundir, gosta de nos pôr corno. Você que é mulher que gosta de nos ofender. Você que é mulher que diz que nós não emprestamos, mas homens não emprestamos. Você que é mulher que faz a mal dos homens. Você que é mulher que não sei. Você aí homem deve estar se perguntando o que uma mulher te deve. Mulher te deve? Amor, muito carinho. Quer dizer, devemos tudo e devemos a vida dela. Se nós as mulheres não estariam aqui na terra. Estariam onde? Não sei. Estou procurando um sítio para dispôr. Vocês estariam em outro sítio aqui na terra, não. Comigo. A convivência é que o Pedro está dizendo que não estaria aqui. Essa dor aqui está me doendo e não acordei todas. Gostei da minha mulher que me partiram aqui pra criar mulher que faz falta. Você mulher hoje em dia está querendo ser mãe porque não, não. Porque nós também queremos, nós também, não. Não, não é assim. Vocês mulher antes. Estamos para os gritar. Uau, uau, uau. Estão assim, estão ouvindo. Que nem boas meninas. Hoje não. Hoje querem ser mãe heroínas. Hoje estamos para os gritar. Vocês também estão para os gritar. Uau. Depois ainda não fala. Te gritei. Me gritaste? Não. Então, queres continuar? Assim mesmo também. Já é bem, mano. O que é que acha? Sou mulata. Não tem ver. Não tem ver que sou mulata. Ainda dá a diga porque não é mulata. Hoje é mulata já tem vida própria. Hoje agora a mulher se divide em novo. Mulata, gestora, empreendedora e dona do BNA. A dona do BNA é que rouba no bicho. É que rouba na escondida. Ela faz golpes a escondida. Mulher do BNA gera todos os bancos. Os bancos que se armam em bancos de não sei o que. Ela gera todos os bancos. Mas gerente dos puros bancos não. Ela não tira as talas. A Google afirmou que uma mulher dona do BNA. Ela não pode entrar em uma relação. Porque ela é deita até esqueci. Ela não entra na relação. Aquilo é mais ou menos tipo num filme. Elas fazem cena dentro da relação. Elas são atriz. E a mulata. Então já não se fala. A mulata mesmo aquela que gostam da emenda de morte porca. Aquela mulata mesmo. Eu até fico alegre mesmo assim porca. Envolve só minha costela. você que as mulheres se desenvolvem mesmo, não está bom, não está bom o que você não fazer, pois estão vivendo essas anões. Poga, antes de dormir mesmo, aí vem eu faço aquela oração, Deus mesmo me protege, acordo mesmo sempre bem, mas depois de acordar tem sempre aquela dor aqui, poga, a dor mesmo quando está lá ou se contares, gostaremos quando está lá também mulher, 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 mulher. Depois também não vença nas costelas, também aparece na tua cabeça, no teu sonho, então te persegui, ah, então te persegui no teu sonho, até no teu sonho te persegui, mulher. Até se desistir também, as feiticeiras também, você não lhe vê, nem namorado, posta mesmo da modelo, não sei o que, posta mesmo, mas você depois, tipo, ocultou mesmo todos, postou um outro boi, ocultou todos, postou um outro boi, ocultou outro, postou outro boi, Poga! Pago, basta só ter voz também, começar a postar os corno, e mulher tem coragem. Tanto postar você está se iludindo, está metendo também, está fazendo aquela coisa daquele que, estou enxodo, está metendo dois tanto porque me postaram, não? É uma coisa amiga dela, se eu falo em tantos, e porra, coitado mesmo, de novo, já não os corno mesmo, tá aqui também, mas estou feliz, só um corno feliz, é para entre aspas. Estou mora feliz aqui, estou mora bem na minha vida. Falando da ingestora, a ingestora até são aquelas aprendidas, as ingestoras são aprendidas, tentam ser tipo as do Beniano, só que depois de um tempo são aprendidas, e as ingestoras também são aquelas que também alguns homens conseguem ingerir, conseguem tomar conta da situação. E isso é também de uma mulher, mulher chantageadora. Chantageadora? Chantageadora? Será que chantageadora existe? Mulher que faz chantagem, é chantageadora? Ou chantageista? Ah porque não, se você não ficar comigo, vou contar na que? Que você afinal ele traia, que não sei que, não sei que, se você não quer, vou fazer que? Devolve nossas costelas, devolve mesmo, devolve. Tipo eu já sei, eu sou uma pessoa assim, mais ou menos quer, né? Eu sou mais ou menos quer. Chega uma bem, bem assinhada. Oi moço, tudo bem? Não lhe falei muita coisa, falei assim já, que você quer, fala assim, que você quer. Moço, eu só te perguntei se tudo bem. Que você quer, fala, que você quer. Moço, só queria mesmo, o moço como estava assim, aí, assim, pausado, né? O moço assim como é que é, só queria mesmo, cumprimentar, cumprimentar a educação, primar pela educação. Tá bem, tá bem, obrigado. Não é que também estava sem saldo, tá vendo? Estava sem saldo. Hoje mesmo não tem um minuto. Não moço, não tem problema. Também, um minuto não podia chegar, porque era cinco. Tchau, tchau, tchau. Falando agora dessa empreendedora, vou explicar mais ou menos como é uma empreendedora. Uma empreendedora é aquela que chega numa relação, já com olhos no meu, ela vê o mesmo, não vai ser o mesmo tem dinheiro, vai muito agrocinar. Ela faz empreendedorismo na relação. Ela abre negócio na relação. Não gasta seu dinheiro, não gasta dinheiro dos pais dele, é o mesmo dinheiro do bolso do outro. Quero que lideram, quero que lideram. Tacho lá, uodo. Lenga na cobeira. Lenga na co, pra quê? Você, homem, também fica atento, homem ainda fica vejo também. Nem todos os dias, como você também tem anos. Por quê? Por quê? Por quê não? Apesar de que também tem uns homens mesmo assim, que gostam também que, mas não ouvi falar nem mulher. Porque mulher não tem dor nas costelas, mulher dorme bem, está dormindo sossegado. Ela está até dormindo nas nossas cabeças também. Nossas cabeças no cujo de conforto, ela está também dormindo lá nas nossas cabeças, não se tem dor nas costelas. Vêem também nos comentários que não sentem falta de vossas custeiras Comentem a vossa situação, como é que vocês estão em tramos Se vocês também tem esse tipo de mulher na vossa vida Comentem também aí Antes de gravar esse vídeo, pra mim tem uma certeza que existe esse tipo de mulher investigando alguma coisa Eu tô triste Tô triste com a nossa sociedade, tô triste com os homens também Porque alguns homens não são assim Ok, mulheres não vão querer partilhar porque Ou não tá falando mal de vocês, é que tá nos dois aqui as custeiras Partilha com vossas mães, tio, avô, namorados, namoradas, sobrinhos, sobrinhas Partilha com todos os teus contatos Deixa um like, se inscreve no canal 60 likes nesse vídeo Trago mais um, trago a parte 2 a falar dos homens, claro, né? Pedro Star, Star, Entertainment, 3D, RZ, que é uma merda Tchau, tchau, tchau